As comemorações do aniversário de 59 anos de Itapevi começaram a toda. A largada foi dada neste domingo com o show do cantor Luan Santana. A gente está passando por um período difícil, mas ver a mudança que está acontecendo e ver que poder valorizar a cultura e momentos bons da cidade está sendo maravilhoso. Poder trazer e mostrar que Itapevi não é só coisa ruim, a gente tem coisa boa para aproveitar, tem gente para fazer coisa boa pela gente e está sendo maravilhoso. O cachê do artista teve custo zero para a prefeitura e a apresentação alegrou milhares de pessoas reunidas no estágio municipal. Nunca tem um negócio bom em Itapevi, agora que está começando a progredir Itapevi, está bem melhor do que antes. O show teve a índice de Jace Cunha e Rob Oliveira e as cantoras Fernanda Salgado e Júlia Nassa. Com o estilo já vem ter bom para a gente ajudar outras pessoas, tirando da gente que nem um pouquinho a mais ajudando os outros, achei maravilhoso. Isso foi só o começo, até março tem muito mais. Tchau.